Se você trabalha com medicina preventiva, com o foco no bem-estar emocional e mental dos seus pacientes, desejando tratar os principais elementos estressores da atualidade, como a ansiedade e a depressão, eu preciso te contar, tanto como eu, como os terapeutas da minha clínica e os milhares já formados por nós, estão tendo resultados maravilhosos no tratamento desses problemas. E quando eu digo resultados maravilhosos, eu não estou falando de alívio de sintomas, não estou falando sobre se sentir bem momentaneamente ou então sobre controlar as sensações físicas advindas de uma ansiedade, por exemplo. Eu estou falando sobre tratar os pensamentos, o lado cognitivo da mente, que é o responsável pelo processamento de informações que possam gerar esses sintomas emocionais desagradáveis. A forma com que conseguimos tratar esses pacientes é através do que eu chamo de o poder concentrado das flores, Através de um processo de extração e preparação farmacêutica, que envolve muitos saberes das áreas das ciências da saúde e ciências ambientais, influenciados por conteúdos encontrados em vários continentes, criamos então os florais concentrados flor de íris. Esses remédios, obtidos a partir de flores europeias e conservados em uma solução infusionada com várias armas medicinais, são capazes de atuar em um nível sutil da consciência, modificando a forma como pensamos. E dessa forma, ensinando o paciente a lidar com os gatilhos geradores desses desequilíbrios emocionais. Ok, tudo bem, eu sei que você pode estar pensando florais, mas eu já ouvi falar sobre isso e não me pareceu nada demais. Eu trabalho com os florais concentrados da flor de íris há muito tempo, então já ouvi todas as objeções de pessoas que já trabalharam com remédios florais ou que não desejam trabalhar justamente por acreditarem que essa ciência não é tão eficaz. Ou então, por verem uma falta de controle de qualidade na preparação dessas formas. E principalmente, eu vejo muito terapeuta falando que ora possui resultados positivos e ora não. E isso gera muita frustração, porque o terapeuta nunca sabe como o paciente vai então reagir ao tratamento. Bom, e se eu dissesse a você que aqui, na Flor de Íris, nenhuma dessas objeções servem para nós. Nós tratamos nossos pacientes com remédios florais concentrados e temos imenso sucesso nisso. E um dos segredos disso, de nossos florais serem tão eficientes, está no controle completo da sua cadeia de produção, inclusive com um método exclusivo de certificação de qualidade de nossos florais, conseguindo identificar em suas fórmulas metabólitos químicos passados da flor de origem para o remédio floral. Como conseguimos isso? Como eu sei disso? Bom, acho que é importante você me conhecer um pouco mais. Meu nome é Renato Pacheco, sou farmacêutico, mestre em ciências ambientais, pós-graduado em terapia floral, estudioso dessa ciência há mais de 10 anos e criador do método de controle de qualidade para florais flordíris, inclusive com dois artigos publicados em revistas científicas somente sobre esse tema, e com mais de 70 outras citações de meu nome em outros artigos publicados também sobre esse assunto. Então, me sinto completamente preparado para te contar tudo sobre a ciência por trás dos florais concentrados flordíris, e te falar do porquê eles funcionam enquanto outras marcas não possuem resultados satisfatórios. Nesse e nos próximos vídeos, estaremos juntos em uma jornada para aprender sobre a história da terapia floral, o processo de descobrimento dos florais concentrados flordíris, as diferenças entre florais concentrados e florais diluídos, como os florais concentrados agem no corpo e o que eles tratam, e os principais remédios florais da flordíris. Os florais concentrados flordíris estão no mercado há mais de 15 anos, e o que percebemos que o que gera essa alta busca de outros terapeutas que desejam utilizar nossos florais, visto em milhares de depoimentos de pacientes, é a velocidade em que o paciente experimenta os benefícios. E essa agilidade na ação ocorre por uma série de fatores na sua preparação, dentre os quais eu destaco. Número 1. O floral ser a essência estoque. Ou seja, ele é preparado diretamente a partir da essência mãe, tendo seu processo de diluição interrompido quando se chega na fase estoque, que nós aqui chamamos de fase concentrada. Diferente de muitas outras marcas que continuam a diluir, centenas de vezes possam chegar nessa fase estoque. E no próximo vídeo, eu vou explicar detalhadamente o porquê seria importante trabalhar com florais estoque, ou seja, concentrados. E eu te garanto que a explicação é surpreendente, tanto que virou até um artigo publicado por mim. E adiantando um pequeno spoiler, vamos falar sobre Será que os florais conservam moléculas químicas provenientes da sua flor de origem? E se sim, qual a importância disso? Então fica comigo, que eu te garanto que essa explicação vai fazer toda a diferença na sua vida profissional. Número 2. A solução de conservação nossa é uma infusão alcoólica preparada com árvores medicinais. Então isso garante que a preservação da mensagem vibracional da flor de origem seja conservada em um meio onde existe a interação fitoquímica advinda dessas ervas e energética, ao mesmo tempo advinda da preparação dessa essência mãe. Na próxima aula também, vamos nos aprofundar na importância de se ter uma infusão como veículo conservante, além de explicar os grandes diferenciais dessa infusão, mostrando então o papel importante na ação do nosso floral concentrado. E número 3. Que é a La Fonte, nome dado ao Jardim Florginis, localizado nos Alpes italianos. Uma região completamente afastada da humanidade, habitada por poucas pessoas que são as responsáveis pelo cuidado das nossas flores. E isso aqui, gente, quando estudamos a história da terapia floral, a gente sabe o quanto é importante encontrar as flores em locais não-antrópicos, ou seja, distantes de qualquer influência da humanidade. E infelizmente, muitas marcas movidas pelo dinheiro não respeitam essa etapa. E também, nas próximas aulas, eu separei um trecho de uma fala da engenheira responsável pelos nossos jardins para falar um pouco mais sobre esse local. Esses três elementos combinados realmente fazem toda a diferença para que tenhamos um produto com altíssima qualidade, a ponto de fazerem os pacientes terem resultados em poucos dias, como os presenciados nos depoimentos que vou te mostrar a seguir. No começo, quando a gente começa a tomar, que coloca aquelas gotinhas na boca que não tem muito sentido, muito gosto, né? Será que realmente vai fazer efeito? Aí tu toma um dia, dois, no terceiro dia tu já começa a ver uma diferença. Tu já começa a ver cores. Porque quando que eu realmente descobri que eu estava saindo da depressão? Porque quando eu estava depressiva, nada tinha cor. Era muito interessante. Era uma cor apagada ou era cinza. E aí eu comecei a ver que realmente fazia diferença. Tanto no gel, que era passado no timo, na garganta. Então, fazendo o tratamento certo. E uma coisa que era muito, que é muito interessante, que é muito legal, é que ela não te dopa. O floral, ele não te deixa dopada. Como os remédios alopáticos que te deixam realmente, ou tu só dorme, ou tu treme muito. E era algo que te mascarava, na verdade. Porque tu não via uma evolução. E com o floral, realmente tu conseguia ver essa evolução. Demora um pouquinho mais, né? Porque são gotas, mas são gotas preciosas. Tanto que, quando eu estou me sentindo um pouco para baixo, ou minha filha, ou qualquer pessoa, a gente já corre para pegar o... Proteção e equilíbrio. Porque o nome já diz. Proteção e equilíbrio, realmente a gente se equilibra. Eu sou uma pessoa que já passei por várias fases de tratamento de depressão e ansiedade. E os florais fazem parte da minha rotina diária há mais ou menos um ano e meio. Foi quando eu conheci os florais, principalmente da marca Flor de Íris. E que é desses produtos que eu quero falar hoje aqui. Porque, na minha opinião, florais são grandes coadjuvantes e aliados na terapia. Então, hoje, especificamente, como eu já mencionei também, Eu gostaria muito de falar de dois produtos, assim, que eu amo, amo e não troco por nada. Um deles é este produtinho aqui. Proteção e equilíbrio da Flor de Íris. Que é um produto que veio para me auxiliar demais com os sintomas da ansiedade. É um produto que, toda vez que eu estou tomando, eu me sinto uma pessoa muito mais tranquila, mais calma. Consigo lidar melhor com os meus conflitos internos, com toda a questão dos distúrbios que a ansiedade traz na nossa vida. Então, sério, foi amor à primeira vista. Eu amo demais. Se eu pudesse escolher uma palavra hoje para dizer a essa empresa, Essa palavra seria gratidão, porque eu sou apaixonada. Mudou, com certeza. Muda os meus dias. Há mais de um ano, me ajuda a ser uma pessoa mentalmente e emocionalmente mais equilibrada. Então, eu só tenho a realmente agradecer pela oportunidade de ser cliente dessa marca. E de ser consumidora desses florais. Bom dia, meu nome é Silvio Dias, tenho 42 anos, sou diretor comercial de uma empresa no grupo têxtil importante no Vale dos Sinos. E conheci o tratamento flor de íris através de uma cliente que fez esse tratamento e curou subsorise. E eu vim há quase 18 anos sofrendo bastante com essa doença. Tenho localizado na canela e nos cotovelos. E essa da canela sangrava muito, coçava bastante, vivia realmente me incomodando muito, vivia manchando a roupa. E ela só parava de coçar quando eu realmente furava ela para ter o sangramento. Então, ela ficou muito tempo exposta e aberta. Busquei vários tratamentos convencionais. Nenhum conseguia reverter ou melhorar. Sempre ficava, incomodava. É aspecto até visual, não usava bermuda por isso. E aí conheci essa amiga e ela me disse, não, estive lá no doutor Claudio Mir, fiz o tratamento, é maravilhoso e fantástico. A primeira reação da gente é, ah, será? Foi, marquei no mesmo dia. Já faz três meses já que ia sair esse tratamento. Com a alimentação e com os produtos floridistas que eu estou usando, me sinto renovado. A psoríase simplesmente fechou. Isso deu duas semanas, estava fechada já. Não sangra mais, não coça. Enfim, estou só com a mancha que eu vejo que ela gradativamente está fechando, está acabando. Meus cotovelos não tem mais nada. Eu tinha aqui também, estava começando a abrir. Zerou, fechou. Então, sim, eu realmente muito feliz do tratamento. Estou bem contente. Não vou deixar de fazer, deixar de ir. Uma grata surpresa que eu tive no tratamento foi a minha condição mental que eu tive com o tratamento. Hoje, consigo dormir melhor, consigo tomar atitudes mais certeiras. Tenho mais tranquilidade para definir as coisas. Tenho mais tranquilidade para tocar o meu dia a dia, meu trabalho, para trabalhar com a minha equipe. Consigo realmente separar bem as coisas. Tenho um condicionamento muito melhor hoje. Aquela correria, aqueles problemas que tu acaba empurrando e a correria vai atrapalhando. E tu não consegue mais buscar. Consigo hoje, extremamente, pensar, clarear, trabalhar bem o assunto. Mas tudo isso, realmente, com a terapia que eu venho tomando. Porque esse foi, para mim, o grande ganho que eu tive aí nesse tratamento. Foi surpresa. Na verdade, eu fui para uma coisa. E isso, para mim, foi uma grata surpresa. E está me ajudando muito. Durmo super bem. Sonho bastante, que é uma coisa importante. A gente tem que trabalhar os nossos sonhos e aproveitá-los. Então, isso eu consegui um grande salto depois dessa terapia. Então, esses são apenas alguns dos milhares de depoimentos que recebemos de transformação de vida com os nossos florais concentrados. Esses depoimentos de benefícios, vocês ouviram na perspectiva dos pacientes. Mas quando nós ouvimos dos profissionais técnicos, ou seja, terapeutas, psicólogos, médicos, os depoimentos são semelhantes. Porém, partem de uma outra perspectiva que também é importante que escutem alguns. Então, eu vou compartilhar mais alguns depoimentos aqui. Existe uma diferença imensa. Uma coisa que me fere muito como profissional é generalizar isso. A gente vê muitas vezes florais extremamente diluídos. Então, uma dosagem que realmente não vai fazer efeito. Então, tem às vezes a fala popular, a fala de algumas pessoas de que Ah, floral não faz efeito, ou não vai fazer diferença. Tomei uma vez um floral e não deu efeito. A gente, como profissional, sabe que provavelmente a pessoa tomou algo que não tinha qualidade. Algo que era extremamente diluído. No caso, os florais, né? O flor de íris, a linha flor de íris, são florais estoque. Então, é puro. Realmente, o resultado é rápido e visível. Então, isso até fere a gente como profissional. Porque engloba tudo, né? Um paciente não sabe separar uma coisa da outra. Então, às vezes, eu ando, vou numa farmácia, vejo aqueles, alguns florais de balcão. Principalmente, aquele floral que trata tudo, assim, sabe? Ah, tá com insônia, toma isso. O que mais me preocupa é que o quê? É que, às vezes, a questão da insônia tem outra causa. Então, a pessoa tá tratando o sintoma e não a causa, né? Então, por isso que a junção dos florais com bom atendimento, com bom profissional, acredito que é essa a grande diferença, né? Tratar a causa e não o sintoma. Fala pra nós como que os produtos flor de íris te ajudam nesse tratamento com os teus pacientes. Eu comecei a utilizar flor de íris faz praticamente um ano. E a resposta é considerado pra mim, que já trabalha nessa área há muito tempo, como imediata, tá? Grande parte dos meus pacientes já respondem de uma forma muito rápida ao tratamento. Até surpreendente pra mim, né? Que a gente trabalha já com essa linha medicamentosa. Mas tem uma compreensão e um retorno que nos dá bastante segurança e faz com que tu consiga acessar a confiança do paciente, né? Então, tem um resultado muito bom. Como acompanharam, vocês conseguiram ver a sutileza na fala dos profissionais em expressar o quão ficam felizes com a velocidade de ação dos florais concentrados flor de íris quando comparado a outros? E o que nós buscamos é justamente isso. Resultados eficientes em menos tempo. E já que estamos falando sobre os benefícios e velocidade de ação dos florais concentrados, é importante que a gente possa entender como eles atuam em nosso organismo e quais as modificações que trazem a nossa mente, a ponto de aliviar dores emocionais muito fortes. Então, vamos começar com a seguinte pergunta. Afinal, o que os florais concentrados tratam? Os florais, de maneira geral, servem para tratar o lado mental, o lado cognitivo da mente. De maneira simplificada, eles atuam modulando nossos pensamentos, movendo nossos pensamentos de um processo cognitivo e real e os trazendo para a realidade. Depois, eu trago alguns exemplos e vai ficar bem fácil para vocês compreenderem o que eu estou falando. Por ora, saibam que os florais atuam nessa esfera do pensamento. Logo, a partir dessa informação, já sabemos que os florais inicialmente não trazem alívio para as manifestações físicas das doenças. Ou seja, eles não são capazes de tratar dores somáticas, por exemplo, e muito menos diabetes ou hipertensão. Mesmo que possam trazer algum tipo de alívio ou auxiliar na remissão desse quadro, desde que a origem dessa doença seja mental, ou então tenha um agravamento a partir de como a pessoa reage mental e emocionalmente. Outro ponto importante também. Não podemos dizer que os florais tratam de maneira direta a ansiedade, a depressão ou o estresse, pois essas condições são a etapa final de um processamento cognitivo. Ou seja, a ansiedade, a depressão ou o estresse são a conjuntura de pensamentos, de gatilhas que, quando somados, irão despertar essas doenças. Então, podemos dizer com segurança que os florais tratam as causas mentais dessas patologias. Eles modificam os pensamentos que estão orbitando em uma esfera negativa e o trazem para um senso de neutralidade de realidade. Para facilitar tudo isso, eu explico rapidamente como funciona o processo cognitivo da nossa mente. E para isso, eu vou me virar aqui para o computador e também colocar essa imagem na sua tela para você poder me acompanhar. Existe uma tríade de eventos quando processamos informações. Primeiro, vem à mente um pensamento. Esse pensamento irá gerar um comportamento que, por sua vez, gera um sentimento. E eu trago aqui um exemplo no meu computador para te mostrar melhor. Vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar que você está em um restaurante. Esses restaurantes de buffet, onde você pega a bandeja e vai se servindo. Então, você está lá com esse prato, nesse buffet. Vai colocando, vai servindo arroz, feijão, carnes, verduras e assim sucessivamente. E aí você chega ao fim do buffet. Você pesa o seu prato. E você se vira para o salão do restaurante. E, de repente, você se depara com todas aquelas pessoas. E você começa a imaginar que essas pessoas estão observando você. Observando como você se comporta. Observando como você age. Então, nesse momento, você cria um pensamento na sua mente. Vamos imaginar que esse pensamento é o seguinte. O medo do julgamento. Ah, elas estão me olhando. Elas estão me observando. Elas estão vendo onde eu vou sentar. Elas estão vendo o que eu estou fazendo. Então, esse medo do julgamento, que é o pensamento, ele vai gerar um comportamento em você. Que, normalmente, é um comportamento de fuga. Ou seja, você vai pegar o prato e vai se esconder. Vai se posicionar em um canto do restaurante. Com uma parede de fundo. Para que as pessoas possam ver menos você. E esse comportamento vai gerar um sentimento. Que vai ser, nesse caso, a ansiedade. O coração acelerado. O excesso de suor. A mente turva. A vontade de sair correndo. Então, observem que essa tríade que eu falei para você. Pensamento. Medo do julgamento. Comportamento. Fuga. Que gera um sentimento. Que, no caso, de ansiedade. Cada um desses elementos não interfere no outro. Mas observe que foi o pensamento que gerou reações a partir dele. Para que você possa vir a se sentir mal. Eu vou trazer aqui também outros exemplos para que fique mais claro para você. Para que você possa entender como o pensamento influencia diretamente em um sintoma. E, para isso, eu quero que você imagine uma situação sendo vivida por três pessoas diferentes. Vamos criar um cenário aqui. Vamos imaginar o cenário e não o cenário único. Vamos imaginar que uma pessoa combinou de ir ao cinema com um colega ou um amigo. Então, o combinado foi o seguinte. Olha, vamos nos encontrar em frente à cabine do cinema às 19h30 para assistirmos um filme junto às 20h. Então, vamos colocar a pessoa número 1 nessa cena. A pessoa número 1 chegou nessa cabine do cinema às 19h30. Porém, o seu amigo ainda não chegou. Essa pessoa número 1 pode criar o seguinte pensamento. Pensamento 1. Meu amigo ainda não chegou porque ele deve ter sofrido um acidente. Eu acho que ele está machucado. Por isso que ele não veio ainda. Então, esse pensamento vai gerar um sentimento. Que, nesse caso, vai ser um sentimento de preocupação. Um sentimento de ansiedade. Agora, vamos imaginar a pessoa número 2 na mesma situação. Ela chega às 19h30 na cabine do cinema. Observa que o seu amigo ainda não chegou. E ela começa a criar um pensamento na mente. Nesse caso, o pensamento é o seguinte. Meu amigo não veio porque ele não gosta de mim. Ele quis me dar um bolo. Ele quis me ver sofrendo. Ele quis me ver mal. Então, observem que o pensamento agora mudou. E, por consequência, os sintomas também mudaram. Geraram sintomas mais depressivos. Sintomas de insegurança. E agora, vamos imaginar a pessoa número 3. Ela chega às 19h30 na cabine. Observa que o seu amigo não está lá. E ela pode pensar o seguinte. Meu amigo está atrasado por conta do trânsito. Vejam o que é um pensamento mais racional. Um pensamento mais real. E aí, esse pensamento mais neutro, mais racional, vai gerar um sintoma de neutralidade. Que ela fica lá, aguardando o seu amigo. Vamos agora imaginar um outro caso, para que isso fique mais claro para você. Para que você possa entender como os pensamentos geram sintomas. Ok? Vamos imaginar que você está deitado na sua casa, pronto para dormir. São 22h, 22h30min. E, de repente, você escuta um barulho na rua. Você pode ter o seguinte pensamento. A pessoa número 1 vai ter o seguinte pensamento. Deve ser um assaltante. Eu acho que alguém está querendo entrar na minha casa. O pensamento deve ser um assaltante. E gera um sintoma. Preocupação. Ansiedade. A pessoa número 2 pode pensar o seguinte. Ah, é só um gato pulando, fazendo barulho, ele virando lixo. Esse pensamento gera o sintoma de neutralidade. A terceira pessoa pode pensar, é meu vizinho fazendo barulho para eu não dormir. Ele não gosta de mim. Ele quer me ver com dificuldade para dormir. Ele quer me ver acordando cansado amanhã. Esse tipo de pensamento pode gerar sintomas de irritação. Então, observem que em todos os casos, nós temos os pensamentos como guia da geração de sintomas. Então, os florais, eles vêm para o quê? Para tratar pensamentos. Então, como podem observar, os florais atuam no pensamento. Por isso, tanto eu quanto os profissionais que trabalham com os florais concentrados, não gostam da ideia simplista de dizer que existem florais para ansiedade, depressão ou estresse. Porque isso é uma mentira. É preciso uma avaliação precisa para saber quais pensamentos orbitam a mente e, a partir disso, fazer a escolha correta de qual floral indicar. Nos próximos vídeos, passaremos pelos principais florais concentrados e irei mostrar quais pensamentos eles tratam. Então, fique tranquilo, pois você irá aprender isso. E já, nos direcionando para a finalização da nossa aula, quero usar aqui as palavras do próprio Dr. Ba, quando ele foi perguntado sobre o que os florais tratam. E ele disse o seguinte. Ba dizia que a enfermidade é imaterial em sua origem. Por isso, se tratamos apenas das suas manifestações físicas, não se retornará à saúde, pois assim se enfrentam seus efeitos e não suas causas. Estas causas, segundo ele, estavam nas atitudes mentais e emocionais de cada ser humano. E, ao serem tratadas, fariam desaparecer a enfermidade. E uma pergunta que vocês podem estar se fazendo é a seguinte. Os florais podem tratar todas as pessoas? Eles podem, sim, tratar todas as pessoas. Mas, infelizmente, alguns poderão não experimentar seus benefícios, pois, de fato, eles atuem em um campo sutil da consciência, modificando pensamentos, como já vimos. Mas o paciente não pode entrar em um processo de competição com o tratamento. Ele precisa estar aberto para se tratar. E, por isso, eu mostro um trecho de uma entrevista da Dr. Elizabeth, responsável pelos Jardins Flordíris, falando sobre o processo de aceitação de tratamento com os florais e os florais. Por que certas pessoas ainda... Devo falar em italiano, não? Sim. Por que certas pessoas ainda... 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 Estão prontas para as coisas simples? Sim. E, em più, não todos são prontos a trabalhar em si mesmos. Cercam sempre... Uma ajuda externa. ...la causa dos seus problemas ao externo. É, porque as pessoas realmente não querem se tratar... Resolver os seus próprios problemas. Mas eles ficam procurando coisas externas, né? Ajudas externas. Em vez de partir de dentro para fora, eles vão procurar ajuda externamente, né? E os florais atuam internamente. Essencialmente é isso. Paura. Medo. Pode ser medo. Paura. Com o Fiori vai a fazer um trabalho junto a você... E, às vezes, tem também a paura de mudar, né? É, absolutamente. Não sai a coisa... O medo da mudança, né? As pessoas ficam com medo de mudanças. As mudanças assustam, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, é melhor ir no que a gente acha que é seguro. E, para finalizar, você pode se questionar. Todos os florais das mais variadas marcas possuem efeitos semelhantes? Eu te asseguro que não. Assim, e como qualquer comércio, temos as marcas que possuem processos... ...sofisticadíssimos de trabalho, de produção, de conservação, armazenamento, de estudos e equipamentos. Então, é provável que seu pé atrás com os florais possa vir de já ter trabalhado com uma marca não qualificada. O que eu vou te mostrar nos próximos dois vídeos é sobre como os florais concentrados... ...possuem efeitos tão superiores aos florais diluídos. Eu vou te mostrar o porquê disso. Então, eu te aguardo amanhã às 20h para você aprender mais sobre a relação de cada floral concentrado... ...no tratamento de cada dor. Um grande abraço e até mais! ... ... ...